Não amiga, agora nem dá, tô chegando na faculdade, tem que fazer trabalho. Beijo, pois te amo. Fala galera, meu nome é Larissa, eu faço jornalismo aqui na Popcom e hoje eu vou mostrar pra vocês como é a nossa faculdade. Vem comigo! Bom, agora a gente tá aqui no segundo andar, onde fica a biblioteca e várias salas viradas pra gente estudar, né? Claro. E essa é a nossa biblioteca. Aqui tem mais de 70 mil exemplares, desde CDs, DVDs, livros, revistas, tudo pra você estudar e aproveitar ainda mais o seu curso. E não é só isso, viu? Aqui nós temos os terminais, onde os alunos podem pesquisar todas as leituras obrigatórias, complementares, tudo pra enriquecer o seu conhecimento. E temos também as notações de estudo, tanto em grupo quanto individual. E a nossa visita tá só começando, viu? Aguarda aí! E aqui é o andar onde a magia acontece. Não tem um, nem dois, nem três, nem quatro, são cinco laboratórios cheios de equipamentos de última geração, pra você fazer os seus trabalhos. Esse, por exemplo, é o laboratório 4K, pra produções de alta definição de todos os nossos alunos. Peraí, 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 tu tem que continuar o tour, né? Era pra eu ter falado, né? Amantes de fotografia, pirem! Esse é um dos nossos estúdios de fotografia aqui na Popcom. Aqui você não aprende só a apertar um botão, deixar no automático, como todo mundo faz. Aqui você realmente aprende a tirar fotos, estilo de rua, objeto, retrato, nesse espaço que eu tô e muito mais. Gente, olha como esse espaço é diferente. Com essas paredes modulares, a gente consegue mudar a frequência do som aqui no ambiente. Aqui a gente grava expós-publicitários, programas de rádio, podcasts e muito mais. E uma curiosidade pra vocês. Aqui na Popcom, nós temos o primeiro curso de filosofia do Brasil, aliado à comunicação. Ou seja, os alunos filósofos também podem vir aqui gravar. Gente, agora é o auge. Eu tô aqui no estúdio de TV, integrado ao switcher, que é a parte da operação. Mas aqui, muitos filmes que vocês assistem, e até mesmo os telejornais famosos, são gravados aqui, ó. Tá vendo esse fundo? Foca aqui, Brasil. Foca aqui esse cama aqui. Eu posso estar em qualquer lugar, olha. Muito fácil, né? Então, se você é apaixonado por audiovisual, cinema, você precisa conhecer isso aqui. Essa tecnologia é incrível. E esse é o auditório Padre Tiago Alberione, que a propósito, leva o nome do fundador da família Paulina. Com mais de 450 assentos, a Popcom realiza aqui todos os eventos de comunicação, filosofia, simpósios, palestras e até a feira de carreiras. Aqui ainda acontecem as aulas de direção de arte, cenografia e direção de atores. Ah, e tá chegando ao fim nosso tour pela Popcom. Mas não fique triste, se você quiser conhecer mais um pouco da nossa estrutura, é só entrar no nosso site www.popcom.edu.br e agendar uma visita guiada, pra você finalmente conhecer toda essa estrutura maravilhosa. Bom, aqui na Popcom eu sinto que eu sou muito acolhida e muito abraçada. Desde o porteiro até a tia da cantina, até o professor mais formado dessa faculdade, eu sinto que eu sou acolhida e que eu sou atendida. Qualquer dúvida eu posso perguntar, porque eles querem realmente que a gente aprenda, que a gente saiba realmente o curso, que a gente sinta todos os dias o profissional que a gente tá se tornando. Bom, mesmo fazendo jornalismo, que é um curso bastante teórico, mas também tem a parte prática, eu posso sim reservar estúdios, reservar laboratórios pra fazer todos os trabalhos que eu quero. Eu consigo também fazer empréstimos de equipamentos, desde câmeras, microfones, tripés, tudo de mais variado pra você conseguir fazer o projeto que você quiser. Espero que você tenha gostado do tour mais detalhado pela nossa faculdade. E se ficou alguma dúvida aí na sua cabeça, é só digitar aqui nos comentários que a gente vai estar te respondendo com muito carinho, pra não ficar nenhuma dúvida na escolha da sua faculdade. Aproveita também e comenta o curso que você sonha em fazer, aquela sua paixão da vida. E é isso, espero que você tenha gostado. Beijo! 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 Beijo!